Desculpem mas o vídeo, o vídeo parou, parou de, acabou, não sei, consegui, eu disse assim, quando até eu acho que uns 5 anos, eu disse parte de hoje, o meu primo parte de hoje a chegar, já está aqui, o coago tinha me assustado, morre, boneca, vocês, acabou o vídeo, então eu posso pegar... não pode pegar tudo, não pode pegar tudo, não pode pegar tudo. Estou muito posto a fazer... A minha vez, vou... Estou aqui... Marquendo... É? Estou... Tipo... Começei... Tipo... Estou a fazer mais dois... No, dá um vindo... É bonves... Vou... Toa das vindo... Ai né... Toa das vindo... Vou tomar ela... outtaед Catherine...